Olá pessoal, aqui é mais um vídeo de SJSUA. Veja, um vídeo de demonstração. Isto é uma máquina de Xerox, uma máquina antiga. Inclusive eu procurei na LanHouse para fazer o programa dela, programar ela para ficar tirando Xerox e não conseguir porque não tem mais, não existe mais. Veja o nome dela. Eu acho que até um certo tempo tinha que eu mandei fazer e agora desprogramou tudo. Não está mais acertando, mas ainda tem a chave, chavezinha daqui, tem a outra daqui, essas daqui, ainda está funcionando. Só que eu desliguei e ela ficou enferrujando. Essa é daquelas que colocava o papel, aqueles papel, folhas grandes de papel furada. Então, no que ela ficava rodando aqui, ela já passava o papel, que era para prender. Veja como é que é, veja a marca dela. máquina Xerox antiga. Então, vou mudar a posição dela para ver atrás dela como é que é. Veja atrás da máquina. Aqui era ligada no computador, no PC, até a entrada dela aqui, naquelas entradas largas, não é estreita. mais de 5 centímetros aqui. Diferente dos monitor das outras Xerox. Tem ainda um outro botãozinho aqui, que era de levantar aqui, levantar a tampa. Veja como que é. Este seletor aqui, como eu desliguei, ele pouco está funcionando. Porque era de passar o papel ou voltar ao papel. É um cilindro também. Veja, este é mais um vídeo de SJ Show. Coisas antigas. Máquina Xerox. Máquina de tirar cópia. É mais... Mais um vídeo que vai para o canal de SJ Show. Veja. Máquina de tirar cópias. Antiga. Mais um vídeo que vai para o canal de SJ Show. Veja. Gostem. Bote lá um likezinho para mim. Um gostei. Coisas antigas. Tchau, tchau. Bom dia para todos. E não esqueçam de mim. SJ Show estará lá. Novo vídeo no YouTube.